Mística Cidade de Deus, capítulo 26 De Santa Maria de Ágrida, ressurreição de Cristo e aparição a sua Mãe Santíssima, acompanhado pelos santos pais do limbo, o corpo de Cristo no sepulcro. A alma Santíssima de Cristo, nosso Salvador, permaneceu no limbo desde as três e meia da tarde de sexta-feira até depois das três da manhã do domingo seguinte. Nesta hora voltou ao sepulcro como príncipe vencedor, acompanhado pelos anjos e mais os santos que resgatou daqueles cárceres inferiores. Eram os despojos de sua vitória e prendas do seu glorioso triunfo, enquanto deixava punidos e derrotados seus rebeldes inimigos. No sepulcro encontravam-se outros muitos anjos que o guardavam, venerando o sagrado corpo unido à divindade. Alguns deles, por ordem de sua rainha e senhora, tinham recolhido as relíquias do sangue derramado por seu Filho Santíssimo, os pedaços de carne que as feridas desprenderam, os cabelos arrancados da cabeça e da barba e tudo mais, pertencente ao adorno e perfeita integridade de sua humanidade Santíssima. De tudo cuidou a mãe da prudência, e os anjos guardavam essas relíquias, cada qual feliz com a parte que recolhera. Antes de qualquer coisa, foi mostrado aos santos pais o corpo de seu Redentor chagado, ferido e desfigurado, como o deixar a crueldade dos judeus. Adoraram-no todos os patriarcas e profetas com os outros santos. Confessaram de novo que realmente o verbo manado tomou sobre si nossas enfermidades e dores, conforme Isaías 53, 4. E, sendo inocentíssimo, pagou com excesso nossa dívida, satisfazendo a justiça do Eterno Pai pelo que nós deveríamos pagar. Os primeiros pais, Adão e Eva, viram o estrago produzido por sua desobediência. Quanto custou sua reparação, a imensa bondade e grande misericórdia do Redentor. Os patriarcas e profetas viram cumpridos seus baticínios e suas esperanças nas promessas divinas, experimentando na glória de suas almas o efeito da copiosa retenção. Louvaram o onipotente Santo dos Santos, que realizara por modo tão maravilhoso de sua missabedoria. Ressurreição e glória de Cristo Depois disso, à vista de todos aqueles santos, por ministério dos anjos, foram restituídas ao sagrado corpo todas as partes e relíquias que tinham recolhido, deixando-o em sua natural integridade e perfeição. No mesmo instante, a alma santíssima do Senhor uniu-se ao corpo com glória e vida mortal, em lugar do lençol e unções com que foi sepultado. Vestiu-se dos quatro dotes da glória, claridade, impassibilidade, agilidade e subtileza. Estes dotes, no corpo deificado, derivam-se da imensa glória da alma de Cristo, nosso bem. Eram-lhe devidos, como por herança e natural participação, desde o instante de sua concepção. Desde esse momento, sua alma santíssima foi glorificada e toda a sua humanidade nocentíssima estava unida à divindade. Foram, porém, suspensos para não refletirem no corpo e deixá-lo passível, a fim de merecer nossa glória, privando-se de seu corpo, da de seu corpo, como em seu lugar fica dito. Na ressurreição, estes dotes lhe foram restituídos por justiça, no grau e proporção correspondente à glória da alma e da união com a divindade. Como a glória da alma santíssima de Cristo, nosso Senhor, é inefável para nossa curta compreensão, também é impossível explicar inteiramente, com palavras e comparações, a glória e dotes de seu corpo deificado. O cristal é obscuro perto de sua pureza. A luz que continha e irradiava excede a dos demais corpos gloriosos, como o dia à noite, e mais do que mil sóis a uma estrela. Se numa só criatura fosse reunida toda a beleza que existe, pareceria fealdade em sua comparação. Em toda criação não existe semelhança para ela. Ressurreição de outros justos A excelência destes dotes na ressurreição excedeu muito a glória que tiveram na transfiguração e noutras ocasiões em que Jesus se transfigurou, como no decurso desta história dissemos. Naquelas ocasiões recebeu-a de passagem em vista da finalidade para que se transfigurava. Agora, porém, a teve com plenitude e para gozá-la eternamente. Pelo dote da impassibilidade ficou invulnerável a todo o poder criado, pois nenhuma potência o podia alterar, pela subtileza a matéria grosseira. E terrena ficou tão purificada que, sem resistência de outros corpos, podia penetrá-los como se fosse espírito incorpóreo. Assim, transpôs a pedra do sepulcro sem movê-la nem partí-la o corpo que, por modo semelhante, saíra do virginal seio de sua mãe puríssima, pela agilidade ficou tão livre do peso da matéria que excedia a leveza dos anjos imateriais. Por si mesmo, podia, com maior rapidez do que eles, deslocar-se de um lugar para o outro, como fez nas aparições aos apóstolos e em outras ocasiões. As sagradas chagas que antes afeavam seu corpo santíssimo permaneceram nos pés, nas mãos e ao lado, tão formosas e refugentes que aumentavam sua graça e resplendor. Com toda esta beleza e glória, levantou-se do sepulcro nosso Salvador na presença dos santos e patriarcas. Prometeu a toda a estirpe humana a ressurreição universal como efeito de sua, que, na mesma carne e corpo de cada um, os justos seriam glorificados. Em penhor desta promessa e como reféns da ressurreição universal, o Redentor ordenou às almas de muitos santos ali presentes que se reunissem aos respectivos corpos e os ressuscitassem para a vida imortal. Instantaneamente executou-se o divino mandato antecipadamente e ressuscitaram os corpos, refere São Mateus, capítulo 27, 52. Entre eles se encontravam Santa Ana, São José e São Joaquim, além de outros antigos pais e patriarcas, que se distinguiram na fé e esperança da encarnação e com maiores ânsias a desejaram e pediram ao Senhor, em recompensa foi-lhes adiantada a ressurreição e glória de seus corpos. A ressurreição de Cristo reflete-se em Maria. Oh, quão poderoso e admirável, quão vencedor e forte já se manifestava este leão de Judá, filho de Davi! Ninguém se levantou do sono com mais presteza do que Cristo se libertou da morte, conforme Salmos 3, 5. Ao império de sua voz, imediatamente se reuniram os ossos resseguidos e dispersos daqueles antigos defuntos. A carne feita em pó renovou-se e, unindo-se aos ossos, restaurou-lhes a existência, aperfeiçoando-a com os dotes da glória que da alma se comunicava ao corpo. Num instante, encontravam-se aqueles santos ressuscitados, na companhia de seu Redentor, mais claros e refugentes que o Sol, puros, formosos, translúcidos e rápidos para segui-lo em todo lugar. Com sua feliz sorte, garantiram-nos a esperança de que, em nossa própria carne, com nossos olhos e não com outros, veremos o nosso Redentor, conforme profetizou Jó, capítulo 19 e 26, para o nosso consulo. No cenáculo, a grande rainha do céu tinha visão e conhecimento desses mistérios e neles participava. No mesmo instante em que a alma Santíssima de Cristo entrou em seu corpo e lhe deu a vida, correspondeu, no de mãe puríssima, a comunicação do gozo, que, como disse no capítulo passado, estava detido e como represado em sua alma, aguardando a ressurreição de seu Filho Santíssimo. Tão excelente foi este favor que a deixou toda transformada de dor em gozo, de tristeza em alegria e de aflição em inefável júbilo e repouso. Aconteceu, naquela ocasião, ir ao evangelista São João visitá-la, como fez no dia anterior, para a consolar em sua amarga solidade, e encontrou-a, de repente, cheia de esplendor e sinais de glória, aquela que antes mal se conhecia pela tristeza. Admirou-se o Santo Apóstolo e, tendo-a olhado com grande reverência, concluiu que o Senhor teria ressuscitado, pois a Divina Mãe se renovara na alegria. Preparação de Maria para a visita de Jesus Com este júbilo e tão divinos atos que a Grande Senhora realizava na visão destes soberanos mistérios, começou a se preparar para a visita que estava muito próxima. Entre seus atos de louvores, cânticos e súplicas, sentiu outra alegria diferente que já gozava, uma espécie de júbilo e conforto celestial que correspondia, por admirável modo, às dores e tribulações que sofrera na paixão. Este favor era superior à natural redundância do gozo da alma ao corpo. Depois destes admiráveis defeitos, recebeu um terceiro de novo e divinos dons. Sentiu que lhe infundia um novo lume de qualidades que precedem a visão beatífica, em cuja explicação não me detenho, por já ter falado desta matéria. Na primeira parte, aqui acrescento apenas que, nesta vez, a Rainha recebeu estes favores com maior abundância e excelência que em outras ocasiões. Agora havia precedido a paixão de seu Filho Santíssimo e os méritos que a Divina Mãe adquirira. Segundo a multidão de suas dores, correspondia à consolação que lhe comunicava seu Filho Onipotente. Maria recebe a visão de Cristo e da Divindade. Estando Maria Santíssima assim preparada, entrou Cristo, nosso Salvador ressuscitado e glorioso, acompanhado de todos os santos e patriarcas, prostrou-se em terra a sempre humilde Rainha e adorou seu Filho Santíssimo. Jesus levantou-a e a aproximou a si, a este contato maior do que aquele que Madalena desejava ter com as chagas da humanidade de Cristo, conforme João 20, 17. Recebeu a Virgem Mãe extraordinário favor que só ela mereceu, por ser isenta de pecado, embora não tenha sido o maior com que foi agraciada nesta ocasião. Não teria podido recebê-lo se não fosse confortada pelos anjos e pelo Senhor, a fim de que suas potências não desfalecessem. Foi o seguinte, o corpo glorioso do Filho encerrou em si o da sua Mãe Puríssima, penetrando-se com ela ou penetrando-o consigo. Era como se um globo de cristal contivesse o Sol, enchendo-se de seus esplendores e da beleza de sua luz. Assim ficou o corpo de Maria Santíssima unido ao de seu Filho por meio daquele diviníssimo contato. Este foi como a porta para entrar ao conhecimento da glória da alma e do corpo Santíssimo do Senhor. Pelos degraus destes inefáveis dons, o Espírito da Grande Senhora foi se elevando ao conhecimento de ocultíssimos mistérios. Aqui é forçoso silenciar, absolutamente faltam palavras e talento para dizer o que se passou com Maria Santíssima nesta visão beatífica, a mais sublime das que até então ela tinha recebido. Celebremos este dia com admiração e louvor, com amor e ações de graça, pelo que ela nos mereceu. Felicitemos-la pela sua exaltação e alegria. O sofrimento medida no gozo. A divina princesa esteve algumas horas gozando do ser divino com o seu Filho Santíssimo, participando de sua glória como participara de seus tormentos. Em seguida, foi descendo da visão pelas mesmas etapas pelas quais subira. Por fim, quedou reclinada sobre o braço esquerdo da humanidade Santíssima e, por outro modo, agraciada pela destra de sua divindade. Teve afetuosíssimos colóquios com o Filho sobre os altíssimos mistérios de sua paixão e de sua glória. Nestas conferências, inebriou-se do vinho do amor que bebia, sem medida em sua própria fonte. Tudo quanto uma pura criatura pôde receber foi dado a Maria Puríssima nesta ocasião. A nosso modo de entender, quis a equidade divina reparar o agravo, digo assim, por não poder me explicar melhor, feito a uma criatura tão pura e sem a mancha do pecado, por haver padecido as dores e tormentos da paixão, que, como acima disse muitas vezes, eram os mesmos sofrimentos por Cristo, nosso Salvador. Neste mistério, o gozo correspondeu às penas que a Divina Mãe sofrera. Diálogo da Virgem com os Santos e Anjos Depois do que fica dito, e sempre em altíssimo estado, dirigiu-se a Grande Senhora aos santos patriarcas e justos que ali se encontravam. A todos reconheceu pessoalmente e falou-lhes, alegrando-se e louvando ao Todo-Poderoso pela liberal misericórdia com que os favorecera. Por seus pais São Joaquim e Santa Ana, por seu esposo José e pelo Batista, teve especial gozo e lhes falou em particular. Em seguida, com os patriarcas, com os profetas e os primeiros pais Adão e Eva, todos juntos prostraram-se ante a Divina Senhora, reconhecendo-a por Mãe do Redentor do Mundo, causa de sua salvação e coadjutora de sua redenção. Quiseram dar-lhe digno culto de veneração, dispondo assim a Divina Sabedoria. A Rainha das Virtudes e Mestra da Humildade, porém antecipou-se e prostrada de Deus aos santos, a reverência que se lhes pedia, que se lhes devia. Permitiu o Senhor, porque, não obstante os santos, lhes serem inferiores na graça, eram superiores no estado de bem-aventurados. Já tinham recebido a glória inamissível e eterna, enquanto a Mãe da Graça ainda se encontrava na vida mortal e peregrina, não tendo chegado ao estado de compreensura. Na presença do Salvador, Maria Santíssima continuou o diálogo com os santos pais e convidou-os juntamente com todos os anjos e santos que ali se encontravam a louvarem o triunfador da morte, do pecado e do inferno. Cantaram-lhe novos cânticos, salmos e hinos de glória e exaltação, até chegar a hora em que o Salvador ressuscitado fez outras aparições, como direi no capítulo seguinte. Doutrina que me deu a Grande Senhora Maria Santíssima, a bem-aventurança. Minha filha, alegra-te pela impossibilidade de poder explicar com palavras o que interiormente conheces sobre os mistérios que escreveste. Para o Altíssimo é glória e para a criatura triunfo, dá-se por vencida pela grandeza de mistérios tão soberanos, como estes que na vida mortal quase não se podem penetrar. Eu senti as dores da paixão de meu Filho Santíssimo e ainda que não perdi a vida, experimentei as dores da morte. A este gênero de morte correspondeu em mim outra admirável e mística ressurreição, para mais elevado estado de graça e operações. O ser de Deus é infinito e ainda que a criatura dele participe muito, sempre fica mais para entender, amar e gozar. Para que agora, ajudada pela reflexão, possas perceber algo da glória de Cristo, meu Senhor, da minha e das dos santos, discorrendo pelos dotes do corpo glorioso, quero que conheças a relação existente entre os dotes do corpo, claridade, impassibilidade, subtileza, agilidade e os da alma, visão, compreensão e fruição. Na terra, construímos nossa glória do céu. Estes dotes crescem por qualquer ato meritório feito por quem está em graça, ainda que seja apenas mover uma palinha ou dar um copo de água, conforme Mateus 10, 42. Por amor a Deus, por qualquer destas insignificantes ações, a criatura adquire, para quando estiver na bem-aventurança, maior esplendor do que o de muitos sóis. Na impassibilidade, fica mais imune da corrupção humana e terrena, do que poderiam conseguir as forças e diligências das criaturas para afastar de si tudo o quanto as pode prejudicar ou alterar. Na subtileza, cresce o domínio sobre tudo o quanto lhe possa resistir e adquire nova virtude sobre o que quiser penetrar. No dote da agilidade, qualquer ato meritório confere maior capacidade de se movimentar do que possuem as aves, o vento e todas as criaturas ativas, como fogo e demais alimentos, quando atraídos ao seu centro natural. Pelo aumento que se merecem nestes dotes corporais, entenderás o que recebem os dotes da alma, aos quais correspondem e dos quais derivam. Qualquer mérito confere a visão beatífica, maior claridade e conhecimento dos atributos e perfeições divinas do que quanto alcançaram. Nesta vida mortal, todos os doutores e sábios que a igreja tem tido, aumenta-se também o dote da compreensão ou posse do objeto divino. A posse e segurança com que abraça aquele sumo e infinito bem comunica ao justo nova segurança e descanso mais estimável. Do que se possuísse tudo quanto é precioso, rico, desejável e apetecível entre as criaturas, mesmo que tivesse tudo sem temor de o perder. Ao dote da fruição, o terceiro da alma, pelo amor com que o justo pratica aquele pequenino ato, se concede no céu, por recompensa, graus de amor fluitivo tão excelentes, que jamais poderiam ser medidos pelo maior afeto que os homens possam ter na vida ao que é visível. E o gozo que dessa fruição resulta não tem comparação com coisa alguma da vida mortal. A glória dos santos de Cristo e de Maria Sabe agora, minha filha, em tua ponderação destes prêmios tão admiráveis, correspondentes a um ato realizado por amor de Deus, considera qual será a recompensa dos santos que, por amor dele, fizeram tão heroicas e magníficas obras e padeceram tormentos e martírios tão cruéis como se conhece na Santa Igreja. Se isto sucede aos santos, puros homens sujeitos a culpas e imperfeições que retardam o mérito, considera com a máxima compreensão que puderes qual será a glória de meu Filho Santíssimo. Sentirás quão ilimitada, quão limitada é a capacidade humana, ainda mais na vida mortal, para dignamente compreender este mistério e fazer adequado o conceito de tão imensa grandeza. A alma Santíssima de meu Senhor estava unida substancialmente à divindade em sua divina pessoa. Pela união hipostática, era consequente que lhe fosse comunicado o infinito oceano da própria divindade, beatificando-a com o mesmo ser de Deus por inefável modo. Esta glória que gozou desde o momento de sua concepção em meu seio, não lhe foi dada por mérito, mas por consequência da união hipostática. A glória de seu corpo puríssimo, porém, meu Filho a mereceu por tudo o que fez durante os 33 anos de sua vida mortal, nascendo em pobreza, vivendo em trabalhos, amando-o como veador, praticando todas as virtudes, pregando, ensinando, sofrendo, merecendo, redimindo a linguagem humana, fundando a igreja e tudo mais que a fé católica corresponde. lhe ensina. Esta glória de seu corpo corresponde à de sua alma e tudo é inefável, de imensa grandeza, e está reservado para se manifestar na vida eterna, na devida proporção e na correspondência com meu Filho e Senhor. O poder do Altíssimo operou em meu ser de pura criatura, magníficas obras, e com isso, esqueci logo os sofrimentos e dores da paixão. O mesmo aconteceu aos pais do limbo e acontecem aos demais santos quando recebem a recompensa na glória. Esqueci a amargura e tribulação e sofri, porque o sumo gozo desfez a pena. Nunca, porém, perdi de vista o que o meu Filho pareceu pelo gênero humano. Amém. Filha-te.